É claro que quando eu falo aqui que pode ser que não tenha tanta oposição, eu estou dizendo que o Brandão vai seguir fazendo o que ele sempre fez. E agora deve fazer com muito mais habilidade, que é escutar todo mundo, como foi a característica dele. E vamos só entender como é que está repartida a Assembleia Legislativa hoje. Hoje tem três grupos lá dentro. Vamos só compreender aqui como é que fica a Assembleia. Os partidos lá da Assembleia começaram a fazer reuniões para dividir blocos. E esses blocos têm a ver com o que vai ser aprovado, se a maioria... E aí eles elegem de praxe dentro do Legislativo, isso acontece lá na Câmara Federal como acontece aqui na Estadual. Eu não vejo isso muito acontecendo no município. Muito mais é estadual e federal. No município a gente tem a figura mais do líder do governo. Dificilmente a gente tem esses blocos assim. É difícil, mas de vez em quando tem, né? Mas vamos lá para a Assembleia. Então os deputados se reuniram, vão compor blocos partidários para atuar dentro da Assembleia Legislativa. O primeiro bloco é formado por cinco partidos lá na Assembleia Legislativa. Primeiro partido, União Brasil... Primeiro bloco, né? Primeiro bloco é formado pelos seguintes partidos. União Brasil... PDT... Aqui está a figura do Everton Rocha, né? A figura do Everton Rocha já está presente aqui no primeiro grupo. Republicanos... MDB... MDB, Patriotas e Patriotas, né? Então são onze deputados. Quem é o líder desse bloco? É o Neto Evangelista. Então o Neto Evangelista está... Esse bloco aqui, eu sinto que o Neto Evangelista, ele é de muito diálogo. Ele é um cara de muito diálogo e eu não vejo ele batendo tanto no governo do Estado. Não percebo ele batendo assim de maneira... Veja só que... E aí quando eu for citar agora... Os nomes do... Ah tá... Vou citar... Eu imaginei uma coisa aqui, mas... Vou citar os nomes dos deputados que fazem parte aí do primeiro bloco, tá? Então vamos lá. Quem faz parte do primeiro bloco? Então Osmar Filho, do PDT. Gil Coutrin, do PDT. Cláudia Coutinho, do PDT. Doutor... Doutora Viviane, do PDT. Janaína Ramos, republicano. Essa Janaína aqui é a mulher do... Do prefeito de Imperatriz, né? Parece que é. Eu vou dar uma olhada depois. Roberto Costa, do MDB. Ricardo Arruda, do MDB. Juscelino Marreca, do Patriotas. E Guilherme Paz, do Patriota. Guilherme Paz, do Patriota. E Edna Silva, também do Patriota. E aí finaliza com o Neto Evangelista, que é do União Brasil e que é o líder do bloco, né? Vamos ver aqui. O bloco... O bloco 2. O bloco 2, ele terá apenas dois partidos. É o PSD e o Podemos. São seis parlamentares que integram esse bloco. Sob a liderança de Eric Costa. Então, o bloco será constituído também pelos deputados. Fernando Braide. Esse aqui é irmão do... É parente lá do prefeito de São Luís. O Wellington do curso. Ele já está nesse aqui, já, né? Que é do PSC. A Micalda Maceno, do PSD. Leandro Belo, do Podemos. E o Júnior Cascaria, né? Vamos aqui para o terceiro bloco. Esse aqui é o bloco do Brandão, né? É o bloco maior. É o bloco gigante, né? O terceiro bloco está em articulação. Pode ser que partidos que estejam no bloco 2, bloco 3, bloco 1 e 2. Pode ser que ele depois integre esse bloco grande aqui. Porque o Brandão gosta de conciliar, né? Ele tem que partir dessa ideia aí de que ele gosta de consensos, né? Então, está em articulação. Esse terceiro bloco tem os seguintes partidos. Vamos lá. PSB. Esse aqui é o partido da deputada Daniela. PC do B. PP. Que é o Progressistas, né? Que é o da Amanda. PL. Não acredito. PL. PL do Maranhãozinho. Não acredito. Vamos lá. Ele vai tornar-se o maior da casa, né? Com um total de 25 parlamentares. Sob a liderança de Ana do Gás. Ana do Gás é que vai liderar o grupo. Então, são os integrantes deste bloco. A presidente, a presidente da Assembleia, que é a Iracema Vale, Carlos Lula, Florencio Neto, Francisco Najib, Rafael Leitoa, Andréa Rezende, Daniela, Iglesio, Ariston, Ariston Gonçalo, Antônio Pereira. Davi Brandão, Davi Brandão, esses dez aí são do PSB. Em seguida vem Otelino Neto, que é o ex-presidente da Assembleia, PC do B. Ricardo Rios, PC do B. Júlio Mendonça. Ana do Gás, tudo do PC do B. Rodrigo Lago, PC do B. Esse cinco aí. Fabiana Vila, do PL. Solange Almeida, do PL. Aluísio Santos, do PL. Abigail Cunha, do PL. Cláudio Cunha, do PL. Júlio França, do PP. Rio do Amoral, do PP. Arnaldo Melo. E a Metério Heba, todos do PP. Então a gente tem aí esse blocão. São 25 parlamentares. Todos integrando o PP. Melhor, estou integrando o bloco que está mais alinhado ao Brandão. Tinha gente falando que por conta de ter perdido a presidência da Assembleia, o Otelino Neto estaria um pouco isolado. Tem gente falando que ele estaria um pouco isolado por conta disso. Eu acho que não. Ele deve ter feito as tratativas. De modo que eu já fiquei sabendo que ele terá espaço dentro do governo do Brandão também. Vamos ver que tamanho será esse espaço também. Ele deve ter espaço dentro do governo do Brandão. Porque a tratativa foi com o Brandão para que ele retirasse a candidatura dele. Então a Eracema, ela é... A Eracema Vale, ela é presidente da Assembleia. Mas graças a um grande consenso. Senão ela ia ter embates dentro da Assembleia. Houve um consenso para não ter tanto a oposição à própria gestão dela, como também ao próprio governo. Então houve um entendimento político. Outra coisa. Olha o outro entendimento que teve. Esse aí já é mais com o Flávio Dino, né? A mulher, a esposa do Otelino, vai assumir como senadora. Vai assumir como senadora. Há quem diga também que seja criada uma pasta em Brasília e ele ainda está avaliando se sai do cargo de deputado estadual ou não o Otelino Neto. Então, ainda há essa possibilidade do Otelino sair para Brasília, ficar por lá, representando o governo do estado, ao lado da esposa, que é senadora. Ele teria essa dupla possibilidade aí. Ele estaria num cargo estadual, mas também estaria ao lado da esposa lá, que vai estar mais em Brasília como senadora. E, no lugar dele, poderia assumir alguém da mesma base, aumentando assim a base do Brandão, né? Mas aí, isso são coisas que ainda não foram definidas, né? Isso aqui são apenas ilações, mas já há essa conversa também. Já há essa conversa.